A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco aqui em Brasília de uma cerimônia para lembrar o dia internacional em memória das vítimas do holocausto. A data, instituída pelas Nações Unidas, é uma homenagem aos milhões de judeus e outras vítimas, como homossexuais, ciganos e negros, que foram assassinados pelo regime nazista. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que traz pra gente mais informações. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Além de lembrar as vítimas do holocausto, o evento também vai homenagear dois brasileiros que ajudaram a evitar a morte de centenas de judeus. Um deles é Luiz Martins Dantas, que foi embaixador na França durante as décadas de 1930 e 1940. E a outra brasileira é Arací Guimarães Rosa, que trabalhava no consulado de Hamburgo, na Alemanha, na mesma época. Os dois emitiam vistos para os judeus para que eles pudessem fugir para o Brasil, contrariando as ordens do governo Getúlio Vargas. E Arací Guimarães Rosa não tem esse sobrenome por acaso. Ela foi esposa do escritor brasileiro Guimarães Rosa, que escreveu vários clássicos da literatura brasileira. Daqui a pouquinho, a presidenta Dilma Rousseff vai chegar aqui ao evento para homenagear essas vítimas. E também acompanhada da ministra Maria do Rosário da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Os homenageados já morreram, portanto, vão ser representados por familiares.